O programa Recomeça SC foi criado para disponibilizar crédito subsidiado para empresas com prejuízos que estejam sediadas em municípios com estado de calamidade pública decretado para estimular a reconstrução e a retomada dos negócios afetados por desastres naturais ou catástrofes climáticas. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a tramitação de uma alteração na lei para ampliar sua abrangência a eventos com incidência em comum de pragas e doenças que atinjam a atividade agropecuária catarinense e que impliquem em grandes prejuízos. Existia no projeto original a questão das pragas e nós tivemos esse ano um exemplo que foi duro e que trouxe prejuízos imensos para a produção agrícola de Santa Catarina que foi a questão da cigarinha na produção de soja, na produção de milho especialmente na produção de milho nós tivemos lavouras que foram totalmente perdidas e o projeto dá autorização ao governo do estado para poder num momento desse também oferecer incentivo ao produtor que tem esse prejuízo.